E aí, mitos que acompanham o canal, aqui é o Mark, tudo bom com você, uma boa noite, um bom dia se for o caso, ou até mesmo uma boa tarde aí, dependendo de qual horário você esteja vendo, tá, muito obrigado pela sua presença, eu quero deixar uma mensagem pra você aqui, que é algo que eu levo pra mim, né, se você estiver passando por um momento difícil, um momento onde você se sente sozinho, deslocado, saiba, que esse momento ele vai passar, e você vai se tornar ainda mais forte depois que tudo isso que você enfrentou, e isso aconteceu comigo e vai acontecer com você também, você será muito mais forte, então vamos lá agora pro vídeo, eu quero mostrar nesse vídeo pra vocês, grupos, né, uma coisa diferente, grupos de Facebook, onde você consegue doações, doações em geral, eu já fiz sites, fiz vídeos sobre sites onde você faz cadastro pra receber doação tipo vaquinhas, esse tipo de coisa, sabe, aquele de arrecadação, como se fosse crowdfunding, ou até mesmo vaquinha online, que são sites de exemplo, esse não, esse eu vou mostrar grupos que é uma coisa que muita gente talvez não conheça ainda, mas existe essa ferramenta, e eu fiz uma seleção aqui bem complexa, porque é pra você achar um grupo legal mesmo no Facebook, que realmente seja focado nisso, que não esteja poluído, é bem difícil, tá, então eu selecionei aqui, é, quatro, quatro grupos, que eu acredito que sejam mais íntegros pra você poder filtrar melhor, mesmo assim, cada anúncio que você vê lá, filtra bem, dá pra você perceber claramente quando o negócio é real ou não, então você só vê que o cara tá tentando divulgar algo, tá pedindo pra você algum, é, pra você cadastrar algum aplicativo, alguma coisa assim, não vai porque isso aí é pra ele ganhar alguma coisa, não é você, entendeu, muita gente aproveita esses grupos pra isso, Então, eu vou mostrar aqui também o meu outro canal de dicas, caso vocês queiram conhecer, tem sobre esse tipo de assunto também, dinheiro, como arrecadar também, o meu outro canal também, também aqui, o Dicas Simples, também pode ajudar vocês. Começando, eu escolhi o primeiro grupo, eu vou deixar todos na tela aqui, e na descrição, pra ficar mais fácil, que é esse grupo aqui, o nome dele é Doações mesmo, tá, Doações, mas você vai achar ele pelo grupo facebook.com, grupos, né, inglês, barra, Doações BR, vou deixar na tela aí, e também na descrição, pra ficar mais fácil, esse aqui ele tem 307 mil inscritos, esse aqui é o mais íntegro que eu achei, o mais real, onde você realmente tem vários, é, anúncios aqui de pessoas que estão, às vezes, se desprendendo de algo que pra elas não é mais útil, ou porque estão se mudando, enfim, por várias razões, e são coisas novas, coisas boas que você pode usar, quem tem uma mentalidade boa, pode até usar isso como uma forma de fazer dinheiro também, Vou mostrar aqui pra vocês a timeline dele, ó, pode ver que tem bastante, e ó, olha só, aqui tem uma máquina já, ó, a pessoa tá doando, você vê aqui na mensagem, aí você faz o que? Entra em contato e pergunta de onde é, como é que busca, dependendo até próximo de onde você tá, tem, ó, cobertor, tem cestas, tem vários pedidos, e a pessoa coloca doa-se e tal, explica, e você sempre entra em contato e pergunta, né, É, são produtos, é, que são usados, mas que às vezes a pessoa não precisa mais, mas são coisas boas também, ó, essa televisão, temos também, tem um guarda-roupa que eu achei muito massa, que é outra televisão, esse aqui, ó, esse guarda-roupa eu achei muito massa mesmo, cara, e tá doando também, eu estou doando sem guarda-roupa, está em boas condições pra quem precisa, ó lá, é só entrar em contato, Aí você fica esperto, você tá no grupo, sai alguma coisa, você já entra em contato rápido pra não perder, né, porque muita gente se interessa, tem de tudo aqui, tá, Essa página é muito massa, pode ajudar de várias formas aí, de todo tipo de produto, ó, então, vamos lá agora pro próximo, que esse aqui é o, deixa eu voltar aqui o nome pra vocês verem de novo, É só doações, guarda o número de membros que vocês conseguem guardar, mas tá aí, tá na descrição e na tela. O próximo é esse aqui, deixa eu subir um pouquinho aqui, o nome, ó, esse aqui é móveis, alimentos e utilitários, então ele tem mais, tá mais delimitado, tem muito membro também, Olha só, 341, é bastante gente onde você também pode conseguir mais visibilidade, aí seja você que esteja querendo doar também alguma coisa, Que não esteja precisando ali, ou também que esteja procurando alguma coisa, então, filtra aí bem, ó, esse aqui tem muitas, muito, agora esse guarda-roupa aqui, bonitinho aqui, o guarda-roupa, parece até infantil, muito bonito, Tem vários itens também, tem mensagem, tem pessoas que também contam a história, enfim, você pode deixar aqui todo tipo de pedido, ó, tem roupa, enfim, É mais um site muito interessante com muita gente também, que você pode pesquisar, esse aqui tá com o nome tranquilo, mas eu vou deixar aí também na descrição e na tela. O próximo, eu quero que mostre um aqui pra ele mostrar pra vocês como que não, é, como que você filtra pra saber se é realmente algo que tem a ver, eu vou ver se aparece algum. Ó, esse aqui, doação de casinha de cachorro seminova, ó, tá muito bom, vários itens, esse aqui, qual que é o nome? Deixa eu ver, televisão, deixa eu ver, grupo de doações somente, tem 35 mil membros também, bem interessante, olha só, a gente pode ver aqui, Ah, esse aqui, ó, muito cuidado com esse tipo de coisa aqui, ó, por quê? Porque geralmente é pra divulgar alguma coisa, pra vender alguma coisa pra você, pra falar pra você baixar algum tipo de aplicativo pra pessoa ganhar, então fica esperto com isso, vejam apenas produtos mesmo, tá, pessoal? Só, só, vocês vão atrás de produtos, é, anúncios reais mesmo, dá pra você perceber, porque a pessoa tá mostrando o móvel pra você e falando se alguém quer, é bem tranquilo. Quando tem uma coisa a mais, ah, clica aqui, ou algo bem absurdo, ganha dinheiro fácil, já, já não vai nessa, porque tem coisa errada, beleza? Ó, tem bastante coisa aqui, até doação de animais, pelo que eu tô vendo ali. Então, enfim, tem muita coisa também que você pode pesquisar, esse aqui é o site, grupo de doações somente. Esses daqui eu filtrei muito, tá, eu pesquisei bastante, porque tinha uns que era só negócio de baixar isso, baixar aquilo, eu escolhi aqueles que realmente tem objetos, produtos e pessoas reais que você vê que conversa ali, você olha o comentário, você consegue perceber, ah, tal lugar, ah, eu moro em tal cidade, então, ah, entra em contato no privado pra passar endereço, enfim, pra buscar, então é bem interessante por isso, às vezes é próximo da sua cidade, como eu falei, então, pode ajudar também. O próximo, deixa eu ver aí, o próximo e último, né, dessa lista, é esse aqui, ó, doações, tá, o site dele tá em código estranho aqui, então eu vou deixar também na tela aí um link, porque senão vai ficar muito difícil de vocês acharem, tá, eu vou tentar deixar um link geral, tipo, onde vai pra uma postagem na aba comunidade, onde tem todos lá, porque fica mais fácil, tá, não tem que eu ficar colocando um monte de link aí, beleza, então eu vou deixar aí na descrição ou no primeiro comentário fixado, esse aqui também é bem interessante, ó, já tem até um micro-ondas aqui, caso alguém que precisa de um micro-ondas, tá aqui uma doação, tem pessoas que vão aqui e colocam o que ela precisa, por exemplo, eu tô precisando de uma cama de casal, tô precisando de um guarda-roupa, tô precisando de tal aparelho, aí tem pessoas que querem doar, não querem vender, por inúmeras razões, inclusive eu fiz uma mudança também, muitas coisas eu nem queria ficar, acabei doando de graça mesmo, se só quer sair, né, você acaba se livrando de coisas novas que pode ajudar muita gente, aí aqui tem pedidos de vaquinha também, também, então, é, que nem eu falei pra vocês, filtre em comentários que é só pra instalar alguma coisa, ou alguma coisa muito mirabolante, vá no, de produtos, tem foto de produto, tem mostrando o que que é, aí você consegue realmente saber se tem alguma coisa ou não, beleza? Então, ó, esse aqui, ele tá com muita coisa aqui, que também tá fora, eu descartaria, mas ele tem coisas boas que a gente pode filtrar por aqui, ó, mídia recente, sempre olha esse quadrado aqui, que você consegue saber, que o pessoal posta muita foto também sem sentido, e, principalmente nesse, tá, no primeiro que eu mostrei pra vocês, eu acho que ele é o melhor de todos, mas esse daqui tá um pouquinho bagunçado, apesar de ser também interessante, beleza? Beleza? Então, é isso, deixa eu ver, acho que eu já mostrei todos que eu queria mostrar, assim, quatro, tem mais alguns ainda que eu tô filtrando, que eu fico um tempo pra avaliar bem antes de mostrar aqui pra vocês, sempre passem o filtro de vocês também, como eu disse, o mais tranquilo de todos, dos quatro que eu mostrei aqui, ainda tô achando esse aqui, ó, que tem bastante membros, e o pessoal, a moderação dele é muito boa, a moderação, vê esses comentários assim, ele já cai em cima, e já corta, já deixa mais de produto mesmo, então, é muito massa, eu acho que eu recomendo, principalmente, esse primeiro aqui, fechou? Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, perguntem, tá? Eu tento responder aí na medida do possível, que possa ajudar vocês, eu faço esses vídeos com a intenção também de ajudar mesmo, de verdade, por isso que eu faço toda essa pesquisa, antes de recomendar. Qualquer dúvida, perguntem, muito obrigado a todos, agradeço aí a curtida, por você ter assistido também até aqui, nos vemos no próximo vídeo com mais alguma dica aí, adeus! Tchau! 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 Tchau!